Abandono do bar, bota uma pra mim Hoje eu vou beber, hoje eu tô afim De beber e varrear, eu não quero nem saber Tô com ela do meu lado, e ela também vai beber De beber e varrear, eu não quero nem saber Tô com ela do meu lado, e ela também vai beber Ali eu vejo ela, ali sentada me observar Entro na pista naquela disputa, logo eu boto o touro no chão Ali eu vejo ela me aplaudindo, gritando o vaqueiro campeão Ela me abraça e eu saio com ela, entro na festa e vamos dançar Depois da festa essa curtição, ali eu chamo o dono do bar Alô, dono do bar, bota uma pra mim Hoje eu vou beber, hoje eu tô afim De beber e varrear, eu não quero nem saber Tô com ela do meu lado, e ela também vai beber Música Onde tem vaquejado eu saio por aí, no meu cavalo eu saio a galota Quando eu chego logo vejo ela, ali sentada me observar Entro na pista naquela disputa, logo eu boto o touro no chão Ali eu vejo ela me aplaudindo, gritando o vaqueiro campeão Ela me abraça e eu saio com ela, entro na festa e vamos dançar Depois da festa essa curtição, logo eu chamo o dono do bar Alô, dono do bar, bota uma pra mim Hoje eu vou beber, hoje eu tô afim De beber e varrear, eu não quero nem saber Tô com ela do meu lado, e ela também vai beber Tô com ela do meu lado, e ela também vai beber Alô, dono do bar, bota uma pra mim Hoje eu vou beber, hoje eu tô afim De beber e varrear, eu não quero nem saber Eu tô com ela do meu lado, e ela também vai beber Música Arrependida, hoje eu estou chorando Como eu pude me entregar de vez Eu te entreguei, os meus sonhos, tanto amor eu dei Você mentiu, você mentiu Me iludiu Me enganou Eu não quis te enganar assim Você mentiu Me dá outra chance, e volta pra mim Você mentiu Eu pago o preço Sei que eu mereço Sei que eu mereço Me diz que sim Você mentiu Você mentiu Eu te amo Eu te amo Desculpa amor Eu não quis mentir Me enganar Você mentiu Você mentiu Você mentiu Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Prefiro ser nada É esse dia É esse dia aí Me disser Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça A nossa amizade A nossa amizade Me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa É pra fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa É pra fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa É pra fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Hoje a noite vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de amor E ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa É pra fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa É pra fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não largo eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa É pra fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa É pra fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Hoje a noite vai rolar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de amor E ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa É pra fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa É pra fazer amor com ela É pra fazer amor com ela Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa Regatada do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui o professor Se tu quer dinheiro Vem trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tenho um Uber Te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho um Uber Te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa Regatada do lar Mas se deu mal Se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui o professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tenho um Uber Te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho um Uber Te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti 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 Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Bocas de batom no meu espelho O canto do quarto travesseiro Ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixe não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Trazer de volta o meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Trazer de volta o meu amor Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Bocas de batom no meu espelho E no canto do quarto O travesseiro ainda tá ali jogado Tudo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixe não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta o meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta o meu amor O que boca gostosa tem gosto de moranguinho O seu beijo é perfeito Combina com a taça de vinho E que boca gostosa tem gosto de moranguinho O seu beijo é perfeito Combina com a taça de vinho Além do seu corpo A sua boca o seu cheiro As noites de amor se acabou no cheiro Não tem coisa mais linda do que os seus cabelos Além do seu corpo Além do seu corpo A sua boca o seu cheiro As noites de amor se acabou no cheiro Não tem coisa mais linda do que os seus cabelos E que boca gostosa tem gosto de moranguinho O seu beijo é perfeito Combina com a taça de vinho E que boca gostosa tem gosto de moranguinho O seu beijo é perfeito Combina com a taça de vinho Além do seu corpo A sua boca o seu cheiro as noites de amor se acabou no cheiro Não tem coisa mais linda do que os seus cabelos Além do seu corpo A sua boca o seu cheiro As noites de amor se acabou no cheiro Não tem coisa mais linda do que os seus cabelos E se fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisar de joia nem usar perfume Você me conquistou com o seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 ah Minha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 ah Minha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 ah Minha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, ah, ah Minha vaqueira linda, eu quero te amar Aí você procura a melhor roupa Aí você arruma os seus cabelos E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era E você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma os seus cabelos E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu era, eu era Eu era, eu era, eu era Você vai sair com quem? Oh novinha, você vai sair com quem? Ela me disse sai pra lá pé de cana Eu sou sal de vicem Ela me disse sai pra lá pé de cana Eu sou sal de vicem Oh novinha, você é tudo que eu quero Oh novinha, você é tudo que eu quero Mas ela diz que só sai de camar amarelo Mas ela me diz que só sai de camar amarelo Novinha não tem lá pé de cana Novinha não tem lá de roubo e nem dó de rã Novinha não tem lá de roubo e nem dó de rã Olha novinha, mas se eu te pegar Olha novinha não tem lá de vermelho e fama de pegador Novinha não tem lá de vermelho e fama de pegador Olha novinha, mas se eu te pegar Eu vou te dar meu amor Novinha, se eu te pegar Eu te dou meu amor Fechou o tempo A coisa mudou Não adianta mais voltar aqui Tranquei a porta Não abro mais Eu tô pagando pra você sumir Caiu a ficha Eu acordei Eu revivei a minha vida Eu paguei caro Até tentei Mas você só falava em despedida E agora quem tá dando as cartas Sou eu Agora quem não quer saber de nada Sou eu E agora quem tá dando as cartas Sou eu E agora quem não quer saber de nada Sou eu Eu te falei que tudo iria mudar Que nessa história alguém iria sobrar E a nuvem negra onde iria passar Fechou o tempo Eu te falei que tudo iria mudar Que a nossa história alguém iria sobrar E a nuvem negra onde iria passar Fechou o tempo Fechou o tempo Fechou o tempo A coisa mudou Não adianta mais voltar aqui Tranquei a porta Não abro mais Eu tô pagando pra você Eu tô pagando pra você sumir Caiu a ficha Eu acordei Eu revirei a minha vida Eu paguei caro E até tentei Mas você só falava em despedida E agora quem tá dando as cartas Sou eu E agora quem não quer saber de nada Sou eu E agora quem tá dando as cartas Sou eu E agora quem não quer saber de nada Sou eu Eu te falei que tudo iria mudar Que nessa história alguém iria sobrar E a nuvem negra onde iria passar Fechou o tempo Eu te falei que tudo iria mudar Que nessa história alguém iria sobrar E a nuvem negra onde iria passar Fechou o tempo Fechou o tempo Vem se apaixonar Por Washington Carvalho Cansei de me perder no caminho dessa madrugada Ser irmão da lua Ser irmão da lua Chora nas calçadas Amigo das estrelas Buscando carinho Também preciso ser feliz E tem que ser agora Senão a vida passa No rouper da aurora E num piscar de olho A gente fica sozinho Coração Coração tá cansado Ferido, abandonado Tá pedindo amor Querendo sonhar Um afeto, um carinho Uma noite pra matar a saudade Milhões de beijos pra te dar E quando você chegar Faz chover amor Feito terra e mar Mel e beija-flor Feito rima e verso Peixe o pescador E quando você chegar Muda até o tempo Tempestade vira Calmaria e vento Só vai dar você No meu pensamento Na madrugada O jantar, a luz de vela Depois do amor Fala pra nós Chove lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos lençóis Na madrugada O jantar, a luz de vela Depois do amor Fala pra nós Chove lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos lençóis Passei de me perder no caminho Dessa madrugada Ser irmão da lua Chora nas calçadas Amigo das estrelas Buscando carinho Também preciso ser feliz E tem que ser agora Senão a vida passa No romper da aurora E no piscar de olho A gente fica sozinho Coração Coração tá cansado Ferido, abandonado Tá pedindo amor Querendo sonhar Um afeto, um carinho Uma noite pra matar a saudade Milhões de beijos pra te dar E quando você chegar Faz chover amor Feito terra e mar Mel e beija-flor Feito rime e verso Peixe o pescador E quando você chegar Muda até o tempo Calmaria, passa Calmaria e vento Só vai dar você No meu pensamento Na madrugada O jantar à luz de velas Depois do amor Fala pra nós E aí, e aí, e aí Chove lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos lençóis Na madrugada O jantar à luz de velas Depois do amor Fala pra nós E aí, e aí Chove lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos lençóis Música 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 Fui só dizer Mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tenho coisas pra falar Mas eu tenho vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Tá tão difícil ter o meu perdão Meu coração não quer deixar você Da minha vida você não merece saber Mas se meu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se meu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez E só dizer Mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tenho coisas pra falar Mas eu tenho vergonha nessa cara Você não vale a consideração Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Tá tão difícil ter o meu perdão Meu coração não quer deixar você Da minha vida você não merece saber Eu não voltei Mas se meu telefone tocar Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez É um prazer que eu chamo pra cantar essa música comigo Eu acho que me apaixonei pela primeira vez Eu juro não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido lá no seu juízo Que dói no peito Sabe que sempre não tem Mas sempre foi vencida Não tem mais jeito Parece Julieta e Romeu Esse problema hoje meu vencer Parece Julieta e Romeu Esse problema hoje meu vencer Parece Julieta e Romeu Esse problema hoje é meu incêndio Eu acho que me apaixonei pela primeira vez Eu juro não foi combinado, mas aconteceu O amor proibido, o amor sem juízo Que dói no peito Sabe que sempre lutei, mas sempre foi vencida Não tem mais jeito Uou, 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 parece Julieta e Romeu Uou, 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 esse problema hoje é meu incêndio Uou, 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 parece Julieta e Romeu Uou, 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 esse problema hoje é meu incêndio Uou, 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 parece Julieta e Romeu Uou, 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 esse problema hoje é meu incêndio Uou, 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 parece Julieta e Romeu Uou, 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 esse problema hoje é meu incêndio Uou, 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 parece Julieta e Romeu Uou, 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 esse problema hoje é meu incêndio Uou, 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 parece Julieta e Romeu Uou, 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 esse problema hoje é meu incêndio Tchau, tchau.